De volta ao Brasil Exposta, agora vamos falar um pouquinho do Walter, que após quase 20 dias conseguiu emagrecer. Walter no microfone sempre dá o que falar, e dessa vez não foi diferente. Depois da declaração polêmica após a derrota do Atlético Goianiense diante do Vitória, o atacante convocou a imprensa e explicou o mal entendido. Se eu não quisesse jogar no Atlético, eu não estava aqui. Porque teve coisa para mim ir embora, depois que aconteceu no Goiás. Eu vim para o Atlético, vim muito feliz. Cheguei aqui, todos os treinadores me abraçaram. Acha que é bonito para mim olhar toda vez a tabela, quem está em último, o Atlético. Tipo, é feio demais, cara. No meu currículo é feio. Nunca rebaixei um time. Depois de dois meses tentando bater a meta de peso do clube, o jogador confessou que cometeu deslizes. Mas que os 20 dias pedidos depois do jogo contra o Atlético Paranaense foram bem aproveitados. E uma coisa que eu não comia, que hoje eu estou comendo bastante, é salada. Isso eu não comia nem a pau. E hoje eu estou comendo. E isso é o mais importante. Põe um frango com a salada, evitei comer doce, evitei comer... Eu ia muito na feirinha, comer pastel, caldo de cana, porque eu gosto de comer pastel, caldo de cana. Hoje se eu for na feirinha eu vou comer aquele caldo de... é caldo que você chama aqui? De sopa? É caldo. Caldinho? Pronto. Não caldo de cana, é caldinho agora. Walter ganhou destaque durante sua passagem pelo Goiás, quando marcou 18 gols em 2013. Desde então se transferiu para vários clubes, mas os problemas com a balança sempre o acompanharam. No Fluminense eu cheguei a 93 quilos, mas me sentia fraco no Fluminense. No Atlético Paranaense eu também cheguei a 93 quilos, foi um dos meus... não me senti fraco. Tipo assim, o melhor momento meu de peso, estava bem. E hoje, ele me perguntou o peso aí, né? Hoje o meu peso está aí em 96, percentual eu não sei, que eles tiram de mês em mês. Está em 96, eu cheguei aqui com 103 quilos, foi 103, 104. E cheguei aqui a dormir, era difícil bater no 100. Não descia nem... nem sei que diabo era que não batia o 100. Se essa novela terá outros capítulos, só o tempo dirá. O próximo compromisso do Atlético será fora de casa, diante do São Paulo. Quem sabe lá, o Walter dê a resposta que ele e o torcedor do Atlético tanto esperam. É, mas que caldo de cana e pasto é bom isso aí, né, André? Ah, uma delícia, né? Todo domingo, né? Mas é uma bomba calórica, né? T Boa típica sã�, tío mão, típica sã hi heart. Tchau, tchau. Tchau.